A gente está aqui na Chapada das Mesas e eu vou te convidar para acompanhar esse roteiro que a gente vai fazer aqui no sul do Maranhão. A Chapada das Mesas abrange algumas cidades, mas as duas principais bases para visitar os atrativos aqui da região e o Parque Nacional são Carolina e Riachão. Como a capital São Luís está a quase 900 quilômetros de distância daqui da região, o ideal é voar para o aeroporto de Imperatriz, que está aí a cerca de 200 quilômetros de Carolina, 300 quilômetros aproximadamente de Riachão. E a gente decidiu dividir a nossa estadia entre as duas cidades, né? Vamos ficar um pouquinho aqui em Carolina e depois a gente vai ficar alguns dias também em Riachão e assim visitar os atrativos com mais calma. A gente está aqui na Pousada dos Candeeiros, no coração do Centro Histórico de Carolina. Ela é uma das que encabeça a lista das mais confortáveis e bem avaliadas da cidade. Vou deixar aqui os contatos para você que quiser ficar também nessa localização aqui bem no Centro Histórico da cidade. Recomendo essa pousada. A gente está aqui na Pousada dos Candeeiros, no coração do Centro Histórico de Carolina. Do lado de lá da rua, está a Torre da Lua, que é a agência com que a gente vai fazer os passeios e eu vou mostrar tudo aqui. O Mirante Portal da Chapada é um dos cartões postais da Chapada das Mesas. E o rolê mais legal é ver o sol nascer de lá. A trilha é leve, tem menos de 30 minutos, mas é bem íngreme. O Complexo Pedra Caída é um local para passar o dia. São sete cachoeiras abertas ao público, incluindo a do Santuário, um dos atrativos mais incríveis da Chapada. Tem estrutura de hospedagem, restaurante, lanchonete, piscina com toboágua e outras atividades de lazer. Música 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 As duas principais atrações dentro do Parque Nacional da Chapada das Mesas são as Cachoeiras de São Romão, a maior em volume de água do estado do Maranhão e as Cachoeiras do Prata. São também as mais distantes e de difícil acesso. Precisa de carro 4x4 e muita experiência, porque a estrada é ruim e tem muitas bifurcações. É preciso contar com a experiência de uma boa agência, então anote os contatos da Torre da Lua Ecoturismo, que levou a gente nesse passeio que dura o dia inteiro. Música Música Lá no blog tem esse roteiro completo, com taxas de entrada em todos os atrativos. E se você está gostando, deixe seu like e se inscreve no canal. Música 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 Algumas trilhas famosas em Carolina são a do Morro do Chapéu e a dos Guardiões. Nós fizemos a segunda, que tem duas paradas para banho, mas se não quiser encarar a caminhada, troque por uma das cachoeiras e são várias opções. Em ambos os casos, em ambos os casos, dá para conciliar com o passeio de barco no rio Tocantins, que começa no meio da tarde e vai até a Pedra Encantada, com parada para banho até o Porto Sol. Imperdível. Música 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 A gente já está agora em Riachão, estamos aqui no Complexo do Poço Azul, é uma das principais atrações aqui da Chapada das Mesas, fica aproximadamente 27 km do centro de Riachão, por uma estrada de terra em ótimas condições, toda sinalizada. 6 km depois está o Encanto Azul, outra da Cartão Postal aqui da Chapada, é comum visitar as duas atrações juntas e fazer um bate-volta de Carolina, mas como eu tinha dito, a gente preferiu dividir a nossa estadia entre as duas cidades, vamos ficar uns dias aqui para conhecer outros atrativos ao redor. E se você conhecer o Complexo aqui do Poço Azul, você vai entender por que vale a pena separar uns 3 dias para ficar aqui na cidade. O Complexo é enorme, cheio de espaços super agradáveis, lounge, tem lanchonete, restaurante, outras cachoeiras. Música 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 A Cachoeira do Macapá é imperdível, porque é a mais alta do Maranhão, com 86 metros, e tem uma queda lindíssima, fica a mais de 70 km por estrada de terra e é preciso contar com o suporte de uma agência. Música Música Concilie com a Cachoeira do Castanhão e programe-se para almoçar por lá. Música Finalize o dia com o passeio de caiaque no Rio Balsas no Pôr do Sol. Música Música A noite, vá na Praça de Alimentação Bom Jesus, que tem vários quiosques de comidas típicas. O imperdível é a panelinha de carne de sol do restaurante da Tia Jane. Música Música No terceiro dia, visitamos o Pico Fino, a montanha mais emblemática de Riachão. São várias trilhas de diferentes distâncias, com vista para o cerrado, para as montanhas da Chapada, para formações rochosas e, dependendo do horário, tem a terra voada das araras. Música Vou deixar todas as dicas aqui na descrição, lá no blog, tem todos os preços, distâncias. Música E na parte da tarde, visite algumas cachoeiras próximas de Riachão. Música É aqui do Pico Fino, em Riachão, que a gente encerra esse vídeo da Chapada das Mesas. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima viagem. Música Música Música